Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre mitos e verdades sobre o Botox. Se esse tema te interessa, inscreva-se no meu canal do YouTube, nas mídias sociais, comente e compartilhe. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Botox. Vou responder inicialmente alguns mitos e verdades de vocês que mandaram perguntas no canal do YouTube e nas minhas mídias sociais. Começando em relação às perguntas, uma primeira pergunta. Se o uso do Botox faz perder a expressão facial? Não, isso é um mito. Não perde expressão facial usando o Botox. Se você tiver uma perda de expressão facial utilizando o Botox, provavelmente foi um erro de aplicação do profissional. O Botox já é amplamente utilizado, amplamente conhecido e também amplamente trabalhado por profissionais competentes. O Botox é marcado. O nome, o princípio ativo chama toxina botulínica. Só que toxina botulínica para a maioria das pessoas não conhece tanto como o nome já consagrado que é o Botox. Então, existem padrões, tanto para a diluição da toxina botulínica, que é quanto mais concentrado você fizer, mais vai fazer força de inibição da contração do músculo, quanto mais diluído. Então, existe um padrão para a diluição, um padrão de pontos para a aplicação. Então, se o profissional for um profissional competente, devidamente capacitado, você dificilmente terá complicações com o seu Botox, com a sua toxina botulínica. Ok? Então, perde expressão facial usando o Botox? Não. É um mito. O Botox a gente utiliza para paralisação temporária da musculatura, e falando de face, no caso, e essa paralisação temporária, existem pontos pré-determinados para que a gente trabalhe com o conceito de visagismo e harmonização facial. O melhor conceito para a utilização do Botox é para quando você tem ruga dinâmica, que é a ruga que se forma quando você contrai o músculo à sua expressão facial. Então, por isso que a gente usa amplamente o Botox na região de front, na região de contorno de olho, aqui no videozinho a gente vai estar mostrando mais ou menos os pontos de aplicação mais generalizados, que a gente mais geralmente aplica. Então, frontal, usando bastante aqui no corrugador, que é o músculo geralmente mais forte da nossa expressão, que dá essa carinha de bravo. O contorno de olho eu gosto de aplicar por causa do alívio, né? Das rugas dinâmicas, do chamado pé de galinha. Outras regiões também podem ser aplicadas como contorno de boca, mas é mais cuidado ainda por conta dos efeitos colaterais, né? Da paralisação de contorno de boca, que isso pode gerar como a queda de canto de boca, ou até mesmo a dificuldade para você usar um canudo, você mastigar, ou qualquer outro tipo de efeito. Tá bom? Uma outra pergunta. Se a gestante ou a paciente que está amamentando não pode fazer Botox? Gente, obviamente, durante a gestação não vamos realizar a aplicação de Botox. E durante a amamentação, doutor? Aí é caso a caso. Tem que conversar com a paciente. Amplamente a gente fala e pratica a não aplicação de Botox em paciente que está amamentando. Mas tudo depende de uma conversa, ver a dinâmica dessa amamentação, a como ela faz, já está em uma fase de término da amamentação, qual o momento. Tá ok? Então, gestação jamais, durante a amamentação depende e o profissional tem que conversar quase a caso a caso com a sua paciente. Tá ok? Uma outra pergunta. Doutor, dói para aplicar o Botox? Não. Gente, primeiro, só resgatando. Botox é marca. A gente tem o Dispor, tem Xelmin, tem ProSigne, tem Botox em diversas marcas. Então, dói para aplicar a toxina botulínica? A picada para aplicação é em dolor, porque é uma agulha bem fininha e geralmente a gente passa anestésico, ou então a gente coloca gelo. Eu gosto bastante de resfriar a região, porque além do efeito analgésico, já evita a formação de qualquer amatomazinho no ponto de aplicação. E também o anestésico top, que é uma boa arma, né? Para evitar essa dor da picadinha. Porém, o líquido da toxina, quando você injeta, ele sim pode arder um pouquinho, tá bom? Mas como é uma quantidade muito pequena que a gente aplica por ponto de aplicação, né? 0, 1 ml, às vezes menos, é muito pouco esse incômodo. Então, a aplicação do Botox dói? Não. Mas pode ter um leve incômodo à sua aplicação. Outra pergunta. Os efeitos são permanentes? Não, gente. Efeito de Botox não é permanente. É um efeito duradouro. Quanto tempo dura a aplicação de uma toxina botulírica? Tanto o ProSigne, quanto o Dispor, quanto o Botox, independentemente. Bom, a gente falando de tempo de durabilidade, varia de paciente para paciente. Em média, eu experimento uma durabilidade das minhas aplicações de toxina de seis meses, em alguns casos até oito meses, tá bom? Bom, eu uso uma formulação vioral que o paciente até toma quatro dias antes e no dia da aplicação, que é uma a mais que eu coloco para o paciente utilizar. Não é obrigatório, principalmente em paciente que tem uma expressão mais forte. Por quê? Porque ele aumenta o tempo de durabilidade. Pode ser utilizado por qualquer paciente, mas não é uma obrigatoriedade. Porém, a gente sabe que em média o tempo é de seis meses, em alguns casos chegando a oito meses. Quando que dura menos tempo? Bom, se a paciente é uma paciente atleta, que faz muita exposição ao sol, isso tudo pode diminuir. Paciente tabagista pode diminuir o tempo de duração do Botox. Paciente que faz muita sauna, ambientes quentes, pode diminuir o tempo de aplicação ou de durabilidade da toxina botulírica. Mas não é um efeito permanente, é um efeito duradouro, tá? E que depende também, lembrando, da diluição, ou seja, a quantidade de unidades de toxina que a gente aplica por ponto. Então, se um profissional utilizar uma diluição muito grande, ou seja, poucas unidades por ponto, a sua durabilidade vai ser pouca. Se você usar mais unidades por ponto, sua durabilidade vai ser maior. Eu tenho uma aplicação padrão que garante esse tempo. Eu uso mais concentrado por ponto, dentro do que manda a literatura e as boas práticas. Porém, a maior concentração possível, para que você tenha a maior durabilidade possível. Bom, a toxina é indicada para qual tipo de tratamento? Gente, fundamentalmente para a ruga dinâmica, que é a ruga que forma quando a gente se expressa. A ruga que já está formada com o rosto parado, que é estática, com a toxina não vai tratar. Ela pode até aliviar um pouco, porque você está paralisando o músculo que está por trás dessa pele, que dobraria essa pele. Mas o maior efeito é na ruga dinâmica, tá ok? Então, isso é legal. Botox ou toxina preenche o lábio, ganha volume? Não. Isso não é. Toxina botulínica não é utilizada para a volumização de qualquer área do organismo, principalmente falando de rosto. Não faz volume com botox. Botox é feito para paralisar a musculatura, que fica atrás da pele e que dobra essa pele. Tá ok? Obrigado, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.